Lá, 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 lá... Deste sol ardente quero que eu nasci Primeiro presente que vou me dar Como o pio de ouro brilhando, brilhando Vai os seus cabelos a facear Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Ao violão e no ar me trata Vou cantar ao longo do mundo Minha serenata E quero também destimar um pedaço Segundo o presente que vai me dar É para usar como mantas do lago E seus lindos olhos emandurar Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Ao violão e no ar me trata Vou cantar ao longo do mundo Minha serenata Quero um pedacinho de céu estrelado Terceiro presente de vida Para colocar o seu anel de noivado Quando estivermos em frente ao altar Esta picolíssima serenata Esta picolíssima serenata Eu vou sussurrando a meia voz Ao violão e no ar me trata Vou cantar ao longo do mundo Vou cantar ao longo do mundo Minha serenata Minha serenata Vou cantar ao longo do mundo Minha serenata Aaaaaah!